Ô, filho, eu tô vendo que você tá meio devagar hoje e tem posto ali, tem um posto de gasolina. Você tem posto aí atrás, não? Não, não, aqui não, já tá cheio já. Aqui o carro é elétrico, rapaz. É elétrico? É elétrico, não mexe nada, papai. Calma, calma. Tá cheio já, sacanagem. Nada atrás, então. Não, não, não. É só eletricidade. Aqui é eletricidade, aqui é tudo. Ô, mano, você sacanagem. Cara, ele, no início, eles usavam umas fantasias menos elaboradas, tá ligado? Só que agora, mano, ele tá parecendo que tá numa comissão de frente, porra. Que bizarro, pô. Peraí, ajuda ele. Pô, pelo amor de Deus. E ele destrói o carro, pô. Peraí, ajuda ele. Pô, meu Deus.